Junho de 2019. Existem intervenções que nós fizemos na cidade que nos orgulham. Aqui em imigrantes, quem vem em sentido São Paulo, aqui é o Expo Center, viaduto Torlone. Você chegava do 100, caía para o 70 e era autuado. Com as nossas intervenções, são quatro painéis horizontais, quatro pinturas verticais e sonorizadores do solo. Ou seja, 100, 90, 80, 70. As multas caíram de 18.500 meses para 5.000 multas meses. Aqui, ó. Olha eles aí, ó. Aqui é o Expo Center, São Paulo, litoral. Porque se a minha verdade não for a sua verdade, fique em casa, não faz nada e deixe as coisas correr e acontecer. Agora, se a sua verdade for a minha verdade, a minha verdade é falar e fazer. E tá aí pra vocês. 100, 90, 80, 70 por hora. Sonorizador, painéis verticais e horizontais. Um abraço. Tchau, tchau.